Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o guris era pra mais um vídeo aqui, dessa vez galera um aviso de live stream galera Tá rolando de fundo uma gameplay de COD AW, foi um nuclear que eu peguei Pra quem não sabe o que é nuclear, é quando você pega aquela medalha de 30 kills sem morrer E no AW tem aquela peculiaridade de quando você matar com kills streak Também conta como kill pra pegar o nuclear, infelizmente não consegui pegar o DNA Bomb nessa partida Essa gameplay é bem antiga pra falar a verdade, muito antiga, deve fazer mais de 3 meses que eu tenho ela Deixei ela aqui e decidi usar ela hoje aí, pra então dar o aviso que hoje vai ter live stream no canal Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem curtinho mesmo, só pra avisar vocês que vai ter live stream Não sei a hora certa que vai ser, mas vai ser lá pelas 7, 8 horas mais ou menos Então fiquem ligados no canal, conto com o apoio de vocês galera, pra aparecer na live stream Pra ver se a gente consegue bater a nossa meta aí, 50 pessoas assistindo aí na live Sim, se você que tá assistindo agora vier participar, com certeza vai chegar E vamos conseguir bater mais uma meta aí, que é 50 pessoas assistindo na live, beleza? Não é uma meta nada demais e conto com o apoio de vocês na hora da live Galera, fiquem ligados no meu Facebook, como eu falei eu não sei a hora certa que vai começar a live Então se você não tem meu Facebook, meu Twitter, me siga, tá aí na descrição, tá tudinho na descrição Basta você adicionar e seguir lá, porque um pouquinho antes de começar eu vou avisar vocês Pra vocês já estarem ligados e já ficarem esperando pela live hoje, beleza? Não sei do que vai ser a live ainda Vocês podem inclusive deixar nos comentários o que vocês querem a live Se vocês querem que eu jogue zombies Ou se vocês querem que eu faça uma live conversando, sei lá Comentem aí por favor o que vocês querem Se vocês querem campanha, se vocês querem aquele modo free run lá, o rodada livre Comentem aí se vocês querem zombies ou se vocês querem live conversando, beleza? Então era isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal E me deixa um comentário se vocês querem live de zombies Ou se vocês querem live conversando, trocando uma ideia com vocês Respondendo perguntas e tal, por favor deixem aí nos comentários Esse vídeo que é um vídeo mais curto mesmo Então era isso galera, vou me despedindo por aqui Falou, até mais E... Fui Bora lá velho, bora lá Ó, mais um lendário Tá com sorte na conta dele, hein Ó, o Ducadinho também é nó Ó, vamos ver se eu vou me lembrar depois Pra mostrar pra vocês, velho Boa Caraca Tá, né Tá, né